FANSERVICE FANSERVICE, ou simplesmente agradar os fãs. Esse elemento é mais comum do que você pensa e está presente em diversos filmes, não se limitando apenas aos de super-heróis. Mas no vídeo de hoje vamos focar na Marvel, que é o que está na boca do povo. Será que o FANSERVICE está estragando os filmes da Marvel? Referências a outros personagens, ou até mesmo citações de acontecimentos que ocorreram em outros filmes, é o que torna o universo compartilhado em um verdadeiro sucesso. Conectar o universo em uma única narrativa é o maior brilho do universo cinematográfico da Marvel. Os heróis da Casa das Ideias muitas vezes compartilham o mesmo objetivo, por exemplo, derrotar Thanos ou Ultron. Mas às vezes essa conexão se torna em excesso. E isso pode prejudicar na qualidade do longa. Se perder nas próprias referências, é um erro que pode pôr tudo por água abaixo. E acima disso, quando o estúdio coloca todas as suas fichas comerciais no FANSERVICE, é porque algo está muito errado. Podemos citar aqui o mais recente lançamento da Marvel, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Ele recebeu chuvas de críticas, uma boa parte delas referentes ao próprio FANSERVICE. O novo capítulo de Stephen Strange baseou boa parte de seu marketing nas participações especiais de Professor Xavier, Senhor Fantástico, Capitã Carter e Marvel, além do Raio Negro. E para quem já assistiu ao filme, sabe que esse cameo não conseguiu corresponder nem 10% do hype gerado pelos trailers. No entanto, a Marvel também tem bons exemplos de como trabalhar o FANSERVICE. O terceiro filme de Peter Parker também apoiou todo o seu marketing em referências, apresentando nos trailers vilões antigos do teioso. Mas Homem-Aranha sem volta para casa foi capaz de surpreender os fãs dentro do próprio FANSERVICE, trazendo de volta os Peters de Andrew Garfield e Tobey Maguire. O que quero deixar claro é que os estúdios de cinema não podem cair nessa armadilha. Agradar os fãs é sim um objetivo super válido, mas não pode sobrepor a qualidade final do produto. Então fica esse apelo para a Marvel. Por favor, não escutem os fãs, ou pelo menos não em excesso. O fã é sim o alvo final. E os estúdios produzem filmes para agradá-los, mas as empresas não podem perder a mão nisso. Bom pessoal, então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje do Pizza Geek. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Você sabe que isso é muito, muito importante. Um grande abraço e até o próximo vídeo.